Carlos Fávaro recebeu o cargo pelas mãos do ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Eli Almeida, representando o ex-ministro da Agricultura, Marcos Montes. Carlos ocupava o cargo de senador no estado do Mato Grosso. Ele atuou com um dos coordenadores do Grupo Técnico de Agricultura na transição do novo governo. A união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. Carlos nasceu no Paraná, foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil e presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Também foi secretário de Meio Ambiente do Estado. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento, na ordem talvez de 5% ao ano do incremento de área. significa que em 20 anos dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer.